Hoje estou aqui com a continuação dessa árvore de natal Para você que não viu o primeiro vídeo, estarei deixando a disposição o link aqui na descrição deste vídeo Ou clique aí embaixo em mundo das invenções que você irá encontrar todos os meus vídeos Vamos fazer as folhas da nossa árvore de natal Para isso vamos precisar desses cordão de fazer bordado De um pedacinho de madeira Está medindo 36 centímetros por 1 centímetro e meio Esse outro lado está medindo 1 centímetro ponto 2 Mas vocês podem estar colocando a mesma grossura Vamos organizar aqui para nós começar Precisaremos enrolar o cordão nesse pedacinho de pau todinho Vamos enrolar bem enroladinho para ficar bem juntinho todas as voltas Vamos evitar de deixar falhas Precisaremos enrolar ele todinho Para você que não é inscrito no meu canal, não perca mais tempo Já se inscreva, deixa seu like e seus comentários Pronto, já estou finalizando Depois que enrolamos até o final é só cortar o cordão, dessa forma Para facilitar para enrolar Tive essa ideia da furadeira Apreguei um preguinho desse lado com a ponta sobrando No pauzinho aqui eu fiz um furo De um lado e também do outro lado Que fique frouxo nesse prego Para poder rodar Desse lado eu cortei a cabeça de um prego E vamos conectar na furadeira Precisará ficar bem preso Então precisaremos apertar Estou apertando ele aqui com a chave do mandril E em seguida vamos encaixar nesse outro furo Desse lado tem que ficar bem arrochado Para poder conseguir rodar o pauzinho, dessa forma E em seguida vamos colocar o cordão aqui Vamos dar uma enroladinha para prender a ponta Depois que já estiver um pouco enrolado Vamos ligar a furadeira Olhem só o tanto que vai facilitar para nós Vocês também podem estar usando aí um pedaço de pau mais comprido Para poder caber mais linhas E assim vamos enrolando com muito cuidado Para não estragar Deu uma pequena falha mas já consertei E vamos continuar Pronto, finalizamos Dessa vez foi bem mais rápido para poder enrolar Agora vamos só cortar a pontinha do cordão E assim vamos fazendo vários desses Já fiz aqui um 7 mais ou menos Mas vocês podem estar fazendo bem mais Enquanto mais enrolado melhor Com uma tampinha de spray Estarei colocando aqui Um pouco de cola de sapato De sapateiro Depois que colocamos a cola dentro da tampinha Olhem só Precisaremos enrolar um pouco de cordão Na mão dessa forma E cortar Em seguida colocá-lo Dentro da cola De uma forma que não embarace Precisaremos molhar ele bem molhado na cola Depois que estiver bem molhado Sempre mantendo uma pontinha do lado de fora Para poder facilitar Vamos colocar uma das peças que enrolamos E com o cordão sujo de cola Iremos colocar em cima dele Dessa forma Vamos centralizar bem centralizado E em seguida cortar a ponta do cordão E vamos deixar dar uma secada Vamos colocar em todos os outros Vocês também podem estar passando um pouco de cola No pauzinho em cima dos cordões Antes de pôr o cordão em cima Assim ficará bem mais colado Em seguida vamos secar aqui com o secador Para poder deslizar mais o nosso serviço Depois que já estiver bem sequinho Que não estiver mais grudando Vamos cortar do outro lado De trás do cordão Dessa forma vamos cortar aqui com o estilete Cortando todas as tirinhas Dessa forma Já estamos finalizando aqui no final O estilete estava um pouco cego E em seguida vamos retirar Do pauzinho dessa forma É sempre bom colar bem colado Para eles não soltar do cordão Olha só o tanto que ficou legal E assim vamos fazer em todos os outros Já recortei todos Agora vamos ver como vai ficar na nossa árvore Vamos precisar colocar ele bem no pezinho do arame O lado que está colado o cordão Iremos colocar encostado no arame Precisaremos enrolar ele todinho no arame Dessa forma O certo é amarrar a primeira ponta dele Para não ficar deslizando Mas estou fazendo apenas uma demonstração Olhem só o quanto ficou bem legal É muito parecido com a original Depois que já está todo enrolado É só amarrar o cordãozinho que eu falei Iremos amarrar um desse lado Bem arrochado E o outro do outro lado Para não ficar rodando e desenrolando E assim vamos fazer em todas elas Sempre começando da parte de baixo Os arames vamos puxando ele Entortando para o lado que queremos Para ficar na posição correta E sempre amarrando as suas pontinhas Para ficar bem preso E me siga no meu Instagram Que está aparecendo do lado esquerdo da tela Já fiz aqui os verdes clarinho também Rumei aqui umas varas maior Para render mais o serviço O rolo de cordão maior já está acabando Mas se faltar nós compra mais Precisaremos fazer muitos Para poder preencher todos os arames Coloquei aqui um verdezinho Para vocês verem como vai ficar E vamos ir colorindo ela Desse verde escuro e o verde claro Já estou aqui quase finalizando De chegar até o topo Pronto já finalizei de colocar nela todinha Olhem só o quanto ficou linda a nossa árvore E fiz esses pequenos enfeites Eu estarei deixando o link de como fazer Esses enfeites na descrição deste vídeo Os próximos enfeites que eu irei fazer manualmente Estarei fazendo o vídeo E postando no meu canal Então fique ligado no meu canal Para não perder nenhum vídeo Se gostou do vídeo Se inscreva no meu canal Deixe seu like e seus comentários Não se esqueça de ativar o sino das notificações Para receber notificações de novos vídeos Ou clique aí embaixo Em mundo das invenções Que vocês encontrarão todos os meus vídeos É isso aí galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau